Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou gravar mais um vídeo mostrando mais uma receita nas minhas panelas da Flair Viston. E aqui eu vou mostrar pra vocês como eu deixo elas guardadinhas aqui em cima do meu... da bancada da minha pia. Vou mostrar a baguncinha pra vocês. Ah, chega de bagunça. Pronto, vou mostrar só esse pedacinho que tá bonitinho. Na verdade eu arrumei esse pedacinho aqui assim pra vocês verem. Mentira, tô brincando. Esse pedacinho fica sempre assim. E aqui ficam minhas panelinhas. Aqui eu coloquei esse pedaço de EVA pra poder proteger o fundo da panela aqui dessa parte. E eu cortei essas sobras de EVA. Essa sobra não, isso era uma folha inteira, né? Porque pelo tamanho não podia ser sobra. Cortei esse EVA, coloquei aqui, onde eu protejo a panela de baixo. Aí, eu coloco esta panela. E depois coloco esta tampa. E coloco a outra panela. Aí coloco isto aqui dentro da outra panela. E depois coloco a tampa por cima assim. Como agora eu vou usar a outra panela, tá ali assim. Nós vamos fazer agora esse frango na panela da Flervstone. Eu temperei esse frango com alho, sal e pimentinha. Uma pimentinha, eu esqueci de pegar a pimentinha lá pra mostrar pra vocês. Depois, daqui a pouquinho eu vou mostrar. É uma pimentinha pequenininha. Então, aqui só tem alho, sal e essa pimenta. E aí agora, nós vamos passar aqui. Minha neguinha tá fazendo arrozinho na outra panelinha do lado. Neguinha não usa as panelas da Flervstone porque ela tem medo dela arranhar as panelas. Então, quem usa as panelas da Flervstone sou somente eu. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Temperei o frango. E vou colocar eles aqui. Vou arrumar aqui. Isso aqui é coxa e contra coxa. Nossa, na hora que coloca já sobe um cheirinho aqui. Esse outro barulhinho do lado é do arroz que a neguinha tá fazendo. Colocar essa gordurinha ali no meio. Colocar isso aqui. Agora, eu vou rapar o restinho do alho que ficou aqui no fundo da panela. Vou colocar ele aqui assim. Aí, só isso. E agora? Então, é só isso, gente. Eu coloquei o frango e vou colocar a tampa. Somente isso. Aí, daqui, sei lá, uns 10, 15 minutos que eu vou abrir a tampa e gravar novamente pra vocês. Que eu não vou deixar o celular aqui gravando por 10, 15 minutos. Você só olhando pra panela, né? Então, daqui a pouco eu volto mostrando como que o frango vai estar. Ah, como eu vou saber que tem 10 ou 15 minutos? Assim, olha. O meu fogão tem um coisinho aqui. Aí, eu coloquei ele aqui, ó. 15 minutinhos. Aí, daqui 15 minutinhos ele vai apitar. Ele vai fazer assim. Ele vai fazer assim, ó. Viu? Então, daqui 15 minutinhos, quando ele fizer esse barulhinho. Aí, eu venho aqui e gravo novamente pra ver como o frango vai estar. E, nesse tempo, eu não vou nem abrir essa tampa. Tá bom? Vou deixar quietinho aqui. Então, é isso aí. Até daqui a pouco. E, aqui estou. O meu reloginho acabou de apitar. Passaram-se em 15 minutos. Então, eu vou abrir a panela. E, como vocês podem ver, ainda tem muito líquido ali. Então, eu vou tampar novamente. E vou marcar o meu reloginho por mais 15 minutos. E, daqui 15 minutos, eu volto novamente pra ver como está o frango. Aqui estou novamente. Agora, se passaram mais 15 minutos. E, é assim que está o nosso frango, ó. O líquido dele já secou. O que tem lá no fundo é só o óleo que sai da carne. Estão vendo? É só o próprio óleo que sai da carne que está ali no fundo. Eu vou ver se eu mexo aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó. Olha ali. Vou virar agora. Bem. Eu estou fazendo esse frango aqui. Só como um teste de como fazer o frango aqui na Flervstone. Mas, eu costumo fazer frangos, coisas assim sempre, na Airfry. Que a Airfry, a sua carne fica totalmente sem gordura, né? A Flervstone foi feita pra fazer coisas sem óleo. E, aqui, todo o óleo do frango já está ali, ó. Então, acho que eu devo dar um pause aqui. E escorrer esse óleo e tampar novamente. Pra poder o meu frango continuar sendo feito aqui sem esse óleo. Porque, olha ali. O tanto de óleo que escorreu do frango. E, quando eu coloquei aqui, não tinha uma gota de óleo. E, geralmente, quando se faz o frango na Airfry, esse óleo todo desce e fica solto no fundo da panela lá da Airfry, né? Então, é isso, pessoal. Aqui, passaram-se já 30 minutos. Eu vou tirar esse excesso de óleo dali e vou tampar de novo e deixar mais alguns minutos pra ver o resultado final, tá bom? Beijinhos, continuem assistindo. E o acompanhamento do meu franguinho feito lá na Flervstone vai ser essa saladinha de chuchu e inhame cozidos no micro-ondas. Cozidos no vapor lá, sem uma gota de água, tá? Só coloquei o inhame, o chuchu, temperei com meus temperinhos. E, olha ali pra vocês verem, não coloquei água. Essa água ali é que saiu do chuchu e do inhame, tá? Então, a minha parte de almoço hoje é só isso. Um pedaço daquela carne, a parte que tiver menos gordura, menos pele, menos óleo. E esse chuchu e inhame. É isso aí. Vamos lembrar de orar e agradecer as refeições, tá? Beijos, paz. Olha, pessoas. Isso aqui é o tanto de óleo que eu tirei daquele frango, tá? Olha o tanto de óleo que eu tirei. Agora, nós vamos chegar aqui na panela. Olha como está. Então, ó, deu pra fritar, ele ficou com a casquinha crocante aqui, olha. Ver se dá pra vocês verem. Ficou com uma casquinha crocante. Vou pegar meu pegador aqui, ó. Espero que dê pra vocês verem que ele ficou com uma casquinha muito boa. Pra quem quiser, vai poder deixar, pode deixar mais tempo, né? Mas pra quem não quiser, ó, ele está muito bom. Ele já está pronto. Ele está frito. Está cozido, né? Foi cozido, foi frito. Olhem. E depois que eu tirei aquele óleo, ainda saiu... Olha como a carne está desmanchando, gente. Se eu pegar aqui, a coxa já desmanchou ali, ó. Já saiu esse tanto de óleo, depois que eu tirei aquele óleo lá. Então, o vídeo de hoje foi só pra mostrar isso. Que se você tem uma panela Flervstone, você pode tranquilamente fazer o frango nela. Ou se você está com a intenção de comprar uma Flervstone, podem comprar tranquilo. Ela é muito boa. Olha, o frango não ficou sequinho como fica quando faz na airfryer. Que ela retira totalmente o óleo e assa e deixa ele sequinho. Mas ele ficou bem menos gorduroso do que quando você faz ele imerso em óleo, né? Frita ele imerso em óleo. Então, é isso aí, gente. Eu queria só mostrar pra vocês como que fica fazer o frango na Flervstone. Se ainda não tem um canal de como que eu faço o frango na airfryer, eu vou olhar aí aonde está o meu vídeo. Porque eu já fiz um vídeo eu fazendo o frango na airfryer. E vou mostrar pra vocês. Eu agora, então, eu vou desligar o meu fogo. Porque pra mim o meu frango já está bom. É isso aí, gente. Não tem muito o que ficar falando. Eu só queria mostrar isso hoje pra vocês. Às vezes eu até queria ficar conversando, falando um pouquinho de mim. Porque eu adoro ficar conversando. Adoro ficar falando da minha vida. Mas aí vem aquela partezinha da vergonha, da timidez e tal. Então, eu não falo muito. Mas continuem assistindo os vídeos. A Raiane falou que as minhas bochechas ficam até vermelhas quando eu começo a falar assim. Então, é isso aí, gente. Continuem assistindo os vídeos. Curtam, compartilhem. Deem o like. Apertem o sininho. E agradeçam sempre a Deus por todas as refeições. Orem ao acordar. Orem ao dormir. Cada um tem a sua forma de ver o mundo. E de ver em termos. Religião. Eu queria que vocês parassem e pensassem e orassem pra Deus da sabedoria. Porque religião, pessoas fanáticas, é uma coisa. E cristão, aquela pessoa que crê em Deus, que tem fé, que serve a Cristo, independente de qual religião ele esteja seguindo, é muito diferente. Então, tem muitos cristãos, cristãos fanáticos, religiosos, E acabam estragando a forma que o mundo vê os cristãos. Então, cristãos que estão ouvindo esse vídeo, por favor, orem e peçam a Deus pra dar sabedoria pra vocês. Para que nós possamos aprender a amar o próximo, a compreender cada ser humano que existe nesse mundo. Independente de raça, de cor, de tudo, gente. Se a pessoa é, como dizem, é gay, é trans, é lésbica, seja lá o que for, a religião que eles seguem. Vamos aprender a amar o próximo. Independente se ele for rico, se ele for pobre, se ele for negro, se ele for branco. Jesus veio ao mundo pra salvar todos. Foi pra isso que Jesus morreu naquela cruz. Pra salvar todos os seres humanos. Ele não falou que veio pra salvar um ou pra salvar o outro, não. Ele não especificou qual igreja que ele ia salvar, não. Ele veio pra salvar todos. Então, vamos orar por sabedoria e pedir Deus pra nos dar sabedorias. E aprender a amar o próximo, a tratar as pessoas como nós queremos ser tratados, tá? Da maneira que você quer ser tratada pelas pessoas, trate as pessoas também. Tá bom? Beijos, paz, fiquem com Deus.